Fala galera, Gabriel Ruban Quinaria novamente Bom, eu tô bastante animado aí com as novas notícias dessa semana A Fujifilm anunciou vários lançamentos de novos produtos dela Anunciou a nova X-H2, algumas lentes novas Eu vim fazer um vídeo aqui pra comentar esses detalhes Trazer um overview de todos esses equipamentos E também compartilhar com vocês um pouco da minha opinião E onde eu acho que esse sistema pode se encaixar Enfim, acompanha o vídeo aí que eu vou entrar em mais detalhes Bom, lançamento bem interessante aí pra essa semana A Fujifilm anunciou ontem o lançamento da nova X-H2 Que é uma câmera que eu particularmente sempre achei bastante interessante Desde a X-H1, que era a primeira câmera ali da Fuji Que tinha um pouco mais, um viés mais voltado pros produtores de vídeo, né É uma câmera com estabilizador no sensor Inclusive uma câmera bem bacana, eu acho que ela ainda é uma câmera bem atual Há uns meses atrás ela anunciou o lançamento da X-H2 Que é uma câmera com mais capacidade pra momentos mais extremos Mais velocidade, pra fotografia de esporte, de vida selvagem Que tem uma capacidade de foco muito robusta Além de ter um sensor stacked, né Que tem uma capacidade de registro ali de fotos com sensor eletrônico Que é muito robusta E ontem ela anunciou não só a X-H2 como algumas lentes novas Um lançamento bem interessante, assim Porque a X-H2 é a primeira câmera da Fuji com sensor de alta resolução É um sensor APS-C de 40 megapixels Eu particularmente sempre desejei que a Fuji lançasse uma câmera com uma resolução um pouco mais alta Eu como, pra quem não sabe, eu sou fotógrafo de arquitetura Faço muitos trabalhos de arquitetura E câmeras com sensores um pouco mais altos, câmeras médio formato Sempre foram câmeras que sempre me chamaram muito a atenção Mas eu sempre fui usuário de Fujifilm, né Então, pra um longo prazo, assim, eu sempre tive interesse de ter uma câmera com uma resolução um pouco mais alta Mas eu não queria mudar de sistema, né, porque eu já sou usuário do Fujifilm E agora, com a nova X-H2, pode atender essa demanda pra resoluções um pouco mais altas Bom, vamos lá, vou entrar um pouco mais nos detalhes Bom, vamos lá, vou entrar um pouco mais nos detalhes aí dessas especificações da X-H2 Como eu falei, já tava na hora, a Fuji tava sendo cobrada há um tempo pra lançar esse sensor de alta resolução Os sensores com a resolução mais alta que a Fuji tinha até hoje era de 26 megapixels E agora tem um sensor de 40, que eu acho bastante interessante Esse sensor da X-H2 é um sensor do X-Trans de quinta geração Que é o X-Trans, é uma linha já lendária dos sensores da Fuji Tem, enfim, um resultado incrível E acho que, se não me engano, desde a X-T1, que é a primeira geração do X-Trans, talvez a X-Pro1 E, bom, a Fuji já tinha falado que iam sair duas novas câmeras esse ano, né A primeira foi a X-H2S, como eu comentei Que é uma câmera ali mais pra velocidade, talvez pra pegar o público mais em esporte E a X-H2, que é uma câmera um pouco mais, não tão capaz nesse sentido de velocidade Mas uma câmera com uma resolução bem mais alta E com uma capacidade de vídeo muito robusta também A X-H2S já tinha muito essa característica de poder fazer vídeos com uma qualidade muito alta Mas a X-H2 veio com alguns recursos um pouco mais robustos Uma coisa que eu achei bem interessante é que agora a X-H2, ela pode fazer Ela tem uma capacidade de velocidade de obturador eletrônico de até 180 mil Que é uma velocidade absurda, eu acho que não tem absolutamente qualquer coisa que você consegue congelar com essa velocidade Só precisa de luz ali, né, pra poder trabalhar com uma velocidade dessa Ela trouxe agora o recurso em vídeo em 8K, né, que é uma tendência aí de mercado pras câmeras mais novas E a Fuji agora, como é uma câmera híbrida, né, muito voltada também pra vídeo Já é uma tendência da X-H Então ela já trouxe esses recursos de 8K E falando um pouco mais de fotografia Agora a Fuji, ela tem uma... além de ter essa capacidade de fazer uma foto de 40 megapixels Ela também consegue fazer uma combinação de multishot, né Que ela faz uma série de fotos e combina e gera um arquivo de 160 megapixels Claro que você precisa... é como se fosse ali um HDR, né, um bracketing da câmera Que são várias exposições combinadas e você não consegue fazer isso com assuntos que não estejam parados, né Mas pra uma coisa... pra um retrato de paisagem ou arquitetura, né Você consegue trazer uma resolução bem alta O que pode ser interessante pra algumas pessoas, né A X-H2 9, ela trouxe essa capacidade de registro de vídeo no próprio SD em 4.2.2 em 10-bit Que já é um arquivo de bastante qualidade Ela vem com um F-Log 2 também, que é um log com um dynamic range um pouco mais alto do F-Log 1 E ela também tem a capacidade num gravador externo, como um Ninja, Art Equipamentos de registro via HDMI, né Ela permite fazer em Apple ProRes e em RAW da Blackmagic também, né Isso em arquivos... e o RAW da Blackmagic em 12-bit Que, pô, é um arquivo robustíssimo aí pra produção de vídeo, né E uma outra coisa bem interessante é que o recurso dela pra 4K Ela consegue gravar continuamente até 160 minutos Que aí pra quem gosta de fazer podcasts, né Enfim, aulas, né Uma gravação contínua bem boa, assim A maioria das câmeras ainda são travadas em 30 minutos, né E 160 minutos em 4K é bastante positivo Além, claro, ela tem uma estabilização de sensor agora de 7 stops Ainda mais robusto, né E tendo a capacidade de fazer a filmagem com essa estabilização realmente é bem interessante A ideia desse vídeo aqui é só fazer um compilado geral dessas especificações Dos principais recursos dessa câmera Quem quiser acessar as informações completas, as especificações completas ali da Fuji Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem o overview completo ali De todas as especificações A previsão agora de lançamento, ela já tá em pre-order lá nos Estados Unidos Você consegue comprar na B&H Ela veio a 2 mil dólares e ela vai estar disponível agora no final de setembro Pra quem tiver uma oportunidade aí, né Estiver viajando pra fora e quiser comprar essa câmera Eu achei o preço bem ok Ela veio 500 dólares mais barata do que a X-H2S Que tá 2.500 dólares E eu acho que é uma câmera excelente Eu particularmente fiquei bastante tentado por essa câmera A alta resolução é uma coisa que me atende muito bem Bom, e fazendo um apanhado geral aí A Fuji também anunciou a nova 56mm f1.2 Agora a WR, uma lente vedada Toda a linha prime das Fuji, né As 1.4, que foi a primeira geração das Fuji A 23, a 35 e a 56, a 18mm Todas elas eram lentes que não eram vedadas, né As com abertura um pouco maior Que era uma coisa que nunca tinha feito muito sentido Porque se você tá falando de uma lente com abertura um pouco maior Você tá falando de um público um pouco mais profissional Porque são lentes mais caras E talvez esse público seja o público que necessita de uma lente vedada E todas as câmeras da Fujifilm, desde a X-T2 Desde a X-T1, na verdade Todas elas são vedadas A X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-H1, X-H2 São todas câmeras vedadas Mas as lentes prime deles não eram vedadas As 1.4, né E aí a Fuji lançou recentemente A atualização de todas essas lentes A 18, a 23, agora uma 33 E a 56mm, todas elas vedadas agora Bastante interessante essa lente Ela vai ser lançada, também já tá em prioridade lá nos Estados Unidos Ela vai ser lançada a 999 dólares Que é uma lente, cara, tá entre uma das favoritas aí De todos os fotógrafos próximos de filme Eu também achei uma atualização interessante Bom, além desse lançamento da 56mm A Fuji também anunciou 3 lentes novas Do sistema GF dela Eu particularmente também sempre achei Que a Fuji precisava de umas lentes Tilt-Shift E ela anunciou dessa vez agora Eu gostaria que tivesse ido pro sistema X, né Das X-Trans Mas ela anunciou pro sistema GF Que é pras câmeras médio e formato, né Ela anunciou 30mm Tilt-Shift 5.6 Que é uma lente perfeita pra quem faz arquitetura É uma lente muito boa Mas faz sentido tá no sistema GF-X dela Que é um sistema médio e formato Com mais resolução É um sistema bem mais caro, né Mas é um sistema mais robusto aí Pra produção de estúdio, enfim, né Ela anunciou também a 110mm Tilt-Shift E uma nova 20-35mm Que é a nova zoom grande-ocular aí Do sistema deles Parece ser uma câmera, uma lente bem robusta A 20-35mm, se não me engano Ela já tem preço Também já tá em pre-order Ela veio a 2.500 dólares É uma lente bem cara Esse sistema GF-X realmente é bem mais caro E as Tilt-Shift só foram anunciadas que vão ser lançadas Ainda não tem preço E não sabe ainda uma data específica Mas já tem um anúncio de que elas Já foi confirmada no lançamento dessas lentes Bom, o futuro da Fujifilm parece bem promissor Recentemente, inclusive, as vendas da Fuji Ultrapassaram as da Sony no Japão Que é um ditador de tendência de mercado A Fujifilm tá crescendo como marca Eu, como falei, sou entusiasta da Fuji Gosto bastante do sistema delas Eu acho que faz muito sentido os produtos que a Fuji produz As APS-Cs pra mais velocidade, portabilidade E as GF-X pra quem precisa de mais resolução e qualidade de imagem E cada vez mais lançando novas lentes E o sistema tá ficando bem interessante Novas câmeras também E é isso Só queria fazer minha contribuição aí Atualizá-los nessas notícias dessa semana Espero que vocês tenham gostado Queria pedir, encarecidamente, pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal O canal ainda é super pequeno Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai crescendo Produzindo mais conteúdo Espero que vocês tenham curtido Me segue lá no Instagram também Vou deixar o link aqui na descrição Lá onde eu posto, enfim, o meu material E meus trabalhos do dia a dia Tem muito seguidor que vem lá pra trocar ideia Trocar dúvidas Tirar dúvidas E, bom, espero que vocês tenham gostado Foi uma honra E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!